Olá pessoal, olha só, hoje a gente veio fazer um vídeo um pouco diferente aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre experiência de viagem, né? Estamos trazendo aqui nosso amigo, motociclista, experiência muito bacana. E o Duarte, ele teve recentemente um Atacama, ele foi lá, fez toda uma viagem muito bacana, documentou essa coisa toda, e eu convidei ele para ele vir aqui falar um pouquinho para a gente da experiência dele. Ele vai falar, nós vamos fazer em três momentos, mas ele vai falar um pouquinho sobre fronteiras, documentação, seguro. Ele vai falar também sobre rotas, clima, vai falar também sobre equipamentos, isso tudo nessa sequenciazinha de vídeos aí que nós vamos fazer com o nosso amigo aqui. Duarte, começando aqui, fala um pouco para a gente aí da sua viagem, principalmente a questão documental, que é uma lenda, né? Ah, documentos, isso, aquilo, é difícil, é fácil, é caro. Tá certo, Luiz. Bom, pessoal, eu sou o Duarte, né? Eu fiz várias viagens aí, o Luiz me convidou. Eu vou falar sobre documento. Eu estive lá no Atacama, também fui no Chile, fiz a minha lhe calacóis, foram 21 dias de viagem. Primeira coisa, documento. Eu levei o passaporte, porque às vezes na fronteira chega ônibus, lá tem mais gente, pode demorar um bocadinho, o passaporte passa mais fácil. Mas é tranquilo quem não tiver levar o RG com no mínimo 10 anos, eles exigem isso. Se chegar um RG com 10 anos para trás, não vai entrar, tá? Então é o passaporte e um RG novo. Outra coisa importante é com relação a seguro. Eles exigem para Paraguai, Uruguai e Argentina a carta verde. E ele é verde mesmo, tá? Esse documento eles vão pedir lá na fronteira, eles vão pedir. Isso aqui a gente consegue na seguradora, no meu caso eu fiz na Porto o seguro, e paguei exato R$ 144,00 por 21 dias. Ele tem o valor muda de acordo do tempo. Se for menos tempo é um pouco mais barato, se for mais... Ô Duarte, só para o pessoal se situar, qual foi o período que você viajou? Eu viajei do dia 5 de maio ao dia 23 de maio. De agora, de 2023? É para trás, né? Para o Chile, é outro seguro. É um que está dando problema, inclusive, estava fechado na hora que eu fui, ninguém conseguia fazer, mas agora eu fui abrir. Que é o Soapex. Aí é feito pela HDMI. Nesse caso, tem que entrar no site da HDMI. HDMI é uma seguradora? Seguradora. Aí tem que entrar no site deles, tá? Os outros você faz na linha, porque é a corretora. Tem que entrar no site deles, pagar, e eles vão mandar e você imprime, o piloto imprime isso aqui. Isso custou 15 dólares por uma semana no Chile. O Soapex só vale para o Chile. Carta verde não dá direito de andar no Chile. Ok? Outra coisa importante é o seguro de saúde, gente. Eu sempre que viajo, eu faço seguro de saúde. Aqui, ó. E eu uso essa empresa aqui, ó. Vitalcard. Mas eu faço com a dica viagem de Penápolis. E não é propaganda, não. É porque a assistência é muito boa. E eu já fiz outras viagens e precisou ser utilizada. Minha esposa sofreu um tombo e numa outra viagem passou muito mal. Se eu não tivesse isso aqui, eu teria me ferrado. Porque eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. E eu teria gasto uma grana. Então eu faço esse seguro e eu fiz. Só que tem uma pegadinha. Cuidado quando você for fazer seguro. Quando eu vou viajar para outros países, eu e minha esposa, fica 300 reais o seguro por 10 dias. Aqui, por 20 dias, ficou 900. Aí eu fui perguntar por quê. Por isso que eu falo, a corretora, a minha amiga, a amiga, ela explicou. Este seguro é para quem está dirigindo uma moto ou um carro. O outro é só para turista. Então, se fizer o seguro mais barato de turista e sofrer o acidente, não vai receber indenização. Tem que fazer o seguro onde você está pilotando ou dirigindo um veículo. E isso é uma pegadinha importante. Porque o meu amigo que estava fazendo, ele falou, ó, cotei em outro lugar, está um terço a menos. Mas nós não sabíamos. Nem eu sabia. Eu fui saber na hora que a minha amiga falou. Fica a dica. Cuidado. E a gente chama Dica Viagem também. Baita dica. Outra coisa é a cartilha de vacinação e aquela que sai no SUS, né? Com todos os outros. Ah, isso você tira no GOV-BR, né? Isso, você tira isso aqui. Tem que levar. Eles não pediram, tá? Mas tem que levar essa documentação. Uma coisa importante. Não pode esquecer também, quando eu quis falar, o documento da moto. E aí vem aquela história. Ah, mas a moto é nada. A moto é financiada. Pode passar? Já cansei de ouvir essa história. Pode. Não tem problema nenhum. A moto estando no seu nome, com documento, identificação, cadeira de motorista. Não pode esquecer. Tá ali dentro. Não tem problema nenhum. Há conselho a levar Xerox, documento da moto, da carta verde e do Suatex. Porque em determinada barreira, eles retiveram uma cópia. Se eu não tivesse, tinha que dar uma fila para fazer Xerox. Então já ganha tempo, gente. Outra dica, hein? Show, hein? Outra dica. Passa para evitar problema. Então eu levei e o cara já tira lá. Outra coisa importante, aí aquela coisa de sempre, é o dinheiro. Ah, como é que eu vou fazer? Vou usar o Esterune? O Esterune é legal? É legal. Ela paga bem? Paga bem. Mas sempre dá dor de cabeça. Eu não usei o Esterune. Eu não uso o Esterune. Eu tenho um contato muito confiável em Puerto Iguaçu, que eu ligo e falo, ó, eu vou viajar, eu preciso trocar 2 mil reais em 190 mil pesos argentinos. Que é o que ele vai acabar. Você fala, ó, o Esterune paga mais. Sim, ele me cobra uns 160, 170 reais a mais pelo trabalho. Mas eu não pego fila, gente. Vocês já ouviram aí. Eu não chego no caixa e não tenho dinheiro. Acontece um monte de coisa. Então eu prefiro pagar 160 reais, o cara está lá no posto YPF, que é o primeiro posto depois da fronteira, certo? E eu fiquei uma hora na fronteira esse ano, agora nessa viagem, e ele ficou me esperando. Ele me dá o dinheiro, eu vou embora. É um custo. Eu pago 160 reais, mas eu não tenho problema de pegar dinheiro falso. O Esterune não vai fazer isso, certo? Mas é ponta firma, quero dizer. Só que tem fila. E tem vários relatos do cara depósito do dinheiro, chega lá, não tem, tem que dormir no dia seguinte. Tem limite de saco. Exatamente, tem que dormir na cidade lá, porque não tem dinheiro. Então eu prefiro fazer isso, tá? Ô Duarte, e as fronteiras? E a burocracia, o tratamento? As pessoas são educadas? Como é que é? Legal de falar. Ora, eu passei várias vezes, sempre passei tranquilo. Nessa última viagem, que é bacana, saí no domingo de manhã, por Foz do Iguaçu. Entrei bem, porque o que acontece? Como está muito barato a Argentina, todos os brasileiros estavam indo para a Argentina, seja passear, almoçar ou fazer compra. E eu fiquei uma hora na fila, coisa que eu não tinha ficado. O processo de aduana é rápido, não tem problema nenhum, ele pede esses documentos que eu falei. Não pediram cardavero, era um outro posto, mas não pediram, mas estava comigo. O que eles pediram, entregaram, assim, cinco minutos, ali você resolve estar liberado. Só que para chegar, por ser domingo de manhã, é ruim, então evitar esse horário. Aí na volta, eu também fiz besteira. Cheguei no domingo à tarde. Aí eu peguei o contrário, era o povo voltando. Outra coisa. Outra coisa. Fronteira que ele falou. Aí o que acontece? Quando nós passamos da Argentina para o Chile, ele perguntou se é educado. A Argentina é um guichê do lado do outro, isso lá em passo de diâmetro. O que acontece? A Argentina é rápida, eles te liberam na hora. O Chile é enrolado, eu não sei porquê. E não é só com moto, tinha um pessoal de caminhão, de carro lá. E com problema, eles simplesmente demoram para fazer o papel, demoram para ir te fiscalizar. Eles vão fiscalizar, eles abrem o baú, eles olham tudo. Demora muito para fazer isso. No Chile, em passo de diâmetro, acontece isso. Na volta, passo dos libertadores, tem que ficar esperto. Porque eu passei reto, não vi a fronteira, não vi. Lá na saída do Chile, o cara me deu um papelzinho e falou se estava vindo aonde. Só podia vir no Chile, porque não tinha outro caminho. E ele me deu um papel e eu achei que era aquilo e fui embora. E eu passei uns 10 quilômetros da fronteira. Aí o meu amigo foi da de mim e falou, cara, você não viu a fronteira lá atrás? Tem que voltar, porque ela está recuada. É grande. Mas se não prestar atenção, que for o meu caso, eu passei reto. Tudo bem. Fizemos a fronteira. Demorou. É aí que eu falo. Eles pegam a xerox do documento, a xerox do Soapex. Aí é mais exigente. Olharam tudo. Nós perdemos um tempão, inclusive, lá dentro, que é aquecido. Saímos. Uns 15 quilômetros para baixo, tinha um guarda, um oficial, pegando todo o documento, um papelzinho que eles deram para a gente, que tínhamos feito a doana. E eu vi gente que passou como eu, que não fez, teve que voltar. Então é importante, no passo do Libertadores, quando está voltando para a Argentina, ficar atento, senão vai chegar lá embaixo, o guarda vai pedir o papel, não tem, vai voltar. Pessoal, olha que bacana, né? Esse tipo de vivência, porque quem já foi, já sabe, mas quem não foi, quem não conhece, esse é um depoimento legal. Cortou.